Saudações a todos, meu nome é o Trindade, esse é o Resenho Oculta e hoje nós vamos falar sobre Liber Queer. Esse livro contém 215 páginas divididas em 24 capítulos e foi publicado no ano de 2019 pelos membros do Círculo da Veada Chama Púrpura. Eu resolvi trazer esse livro aqui nessa, logo em seguida a publicação da resenha sobre a questão da homossexualidade na Bíblia, porque eu achei bastante pertinente o contexto todo, que é o assunto que a gente está falando no momento e me parece que nada mais justo que um livro que venha para equilibrar então um pouco essa questão, já que a gente falou sobre homossexualidade na Bíblia, então acho que vale a pena também a gente falar sobre a homossexualidade dentro do ocultismo, tanto dentro, sobre o aspecto antigo, ou seja, trazendo aqui o outro lado, uma outra visão de como essa coisa era vista por esses indivíduos que a gente pode chamar de pagãos, tanto da antiguidade quanto modernamente, então trazer esse paralelo. Eu sou obrigado a confessar que a primeira vez que eu tentei ler esse livro, eu desisti, justamente porque eu percebi que eu não tinha um conhecimento básico, talvez, para entender sobre o que já na introdução falava, né? Porque na introdução já, a gente vai tratar aqui da introdução tal como ela é, mas deixa eu fazer a introdução da introdução antes, né? Que é justamente sobre toda essa contextualização moderna, atual, a qual a sigla LGBT e tudo mais está inserida, né? Porque de tantos nomes, de tantas letras dentro dessa sigla e tudo, e isso para muitas pessoas é algo muito novo, como é o meu caso, por exemplo, e é algo que a gente não, muitas vezes, não tem muita noção do que se trata. Então, antes de ler esse livro, eu consultei alguns amigos e amigas que ou que já fizeram parte de todo esse contexto queer, né? Ou que tem um conhecimento sobre. Então, eu não vou aqui tentar explicar toda a complexidade que implica esse universo, mas eu acho que dá para falar de uma coisinha básica, de um entendimento básico e do que me passaram, que me serviu como base para eu entender melhor esse livro. Então, uma coisa que eu tinha, que eu não entendia muito bem quando se falava, era essa coisa de trans e cis, né? Então, as pessoas falavam trans, aí fulano é cis e etc. E eu ficava me perguntando o que é essa coisa de cis, né? Cisgênero e tudo. Então, bom, eu vou passar aqui o que me explicaram que é, se eu tiver errado, por favor, me corrijam, etc. E aí eu coloco aí na descrição do vídeo a correção. Bom, mas me parece que essa seja a explicação adequada sobre essa diferença de cis e trans. Então, a primeira coisa que a gente tem que entender é, cis e trans não se trata de sexualidade, não se trata daquilo que você gosta, da sua preferência sexual. Se trata basicamente da forma como você se enxerga. Então, esquece por um segundo o que você gosta, sexualmente falando, o que te atrai e pensa... Os periquetos tão... Não sei se são periquetos, são papagás. Tão brigando aqui. Não sei se dá pra ouvir aí no vídeo. E... Então, cis e trans, é... Esquece por um segundo o que você gosta, né? A sua preferência sexual e pensa sobre a forma como você se enxerga. Quando você se olha no espelho, o que que você vê, né? Se você se olha no espelho e você enxerga que seu corpo está adequado àquilo que você espera de si mesmo, então você é uma pessoa cis, né? Então, por exemplo, se você é um homem e você olha pro espelho e você está de acordo com a sua aparência masculina, né? É... E todo esse padrão do que é ter uma aparência masculina, então você é uma pessoa cis. Caso você se olhe no espelho e você ache que o seu... O seu interior está em dissonância com o seu exterior, ou seja, se você acha que, por exemplo, a sua aparência masculina não é aquilo que você quereria pra si, você quereria, por exemplo, uma aparência feminina ou alguma outra aparência, então você provavelmente é uma pessoa trans. Então, sempre quando a gente falar de cis e trans é isso, não tem a ver com ser gay, ser bissexual, ser heterossexual, não tem a ver com isso. Tem a ver com você se olhou no espelho e é aquilo que você é. Se não é, então você é uma pessoa trans. Estou falando de uma maneira básica aqui pra que fique basicamente entendível essa diferença. Então, cis e trans tem a ver com a forma como você se enxerga e sexualidade, ser gay, ser bi, ser lésbica e etc., tem a ver com a sua preferência sexual. Então, existem, por exemplo, homens gays que vão ter total... vão estar completamente de acordo com a sua aparência masculina e existem homens gays que não vão querer ter uma aparência masculina, vão querer ter uma aparência de outra forma, como uma aparência feminina. Então, os homens gays, por exemplo, que querem manter uma aparência masculina, eles são homens cis gays, né? E se for o caso contrário, são homens trans, gays ou podem ser de outras sexualidades também. Parece um pouco confuso falando assim, mas quando você se prende a essa questão básica que eu disse antes, a coisa fica mais ou menos fácil de entender. Chegamos, então, à introdução, que é onde o Gabriel Costa diz Então, a gente vê a diferença, que é importante saber, de sexualidade, que é o que você gosta, e gênero, que é a forma como você se identifica, como você se enxerga no mundo. Entendeu-se que a orientação sexual, a atração sexual por pessoas, era independente de identidade de gênero, compreensão de si, que, por sua vez, era independente de performance de gênero, aparência e forma de agir, e de genital interno, útero, ovário, próstata, testículo, intersexos, e externo, pênis, vagina, intersexos. Entendeu-se também que tais aspectos poderiam variar no tempo ou de acordo com a ocasião, durante a vida de uma pessoa. Sendo assim, foram cunhadas siglas identitárias diversas que buscavam refletir as especificidades do amplo espectro de combinações entre aspectos. A sigla LGBTTQQIKFP2ADAAA+, lésbicas, gays, bissexuais, transexuais, travestis, transgêneros, queer, questionadores, intersexuais, kink, fetichistas, pansexuais, dois espíritos, etc., muitas vezes abreviada por LGBTQIA+, ou LGBT, ainda é pequena diante da infinitude de vivências possíveis e a definição de identidades. é um ato político que conecta o passado, preto e branco, a um futuro onde não seja necessário haver rótulos. Então a gente vê também uma questão sociopolítica em relação ao uso de todas essas letras na sigla, que pretende o quê? Incluir todos os tipos de variantes possíveis das quais as pessoas se identifiquem. Porém, no meio mágico, observamos que muitas vertentes ainda tratavam o sagrado masculino e o sagrado feminino como estando intrinsecamente ligados a genitais e não a energias, e que algumas pessoas LGBT não se sentiam representadas totalmente em orações e rituais já existentes e já praticados em ordens iniciáticas ou descritos em grimórios. Precisava haver algo a mais, uma nova magia que tratasse de sexualidade e de gênero, mas sem se prender ao binarismo. Sendo assim, este livro está organizado em três partes. Nos primeiros capítulos são abordados ensaios livres relacionados com a temática queer e a cultura LGBT no campo da magia, escritos pelos membros do círculo. Em seguida são compiladas algumas entidades que quebram as barreiras de gênero e sexualidade existentes no mundo ocidental contemporâneo, fornecendo um leque de opções que, embora não exaustivo, possam contribuir para as práticas ritualísticas da população LGBT. Ao final, são citados rituais adaptados para a celebração de aspectos LGBT, além de cerimônias e práticas verificadas ao longo da história que flertam com temáticas do campo da homossexualidade e da transexualidade. Então aqui o Gabriel, que é quem faz a introdução, esclarece ainda que o livro é escrito por vários indivíduos do meio LGBT, então cada capítulo foi escrito por uma pessoa, uma pessoa às vezes escreve mais de um capítulo, mas que não necessariamente esses indivíduos vão concordar em si, porque o contexto LGBT é um contexto muito variado e que não necessariamente as pessoas vão estar de acordo sobre todas as questões. Mas ainda assim estão todos focados aqui com o mesmo objetivo de trazer essa alternativa mágica e ocultista para os membros desse segmento, digamos assim. Chegamos então ao capítulo 1, que se chama Ancestrais da Via da Chama, por Félix Mecaniotes. Aqui o Félix vem dizendo que a ancestralidade sempre foi uma coisa muito marcada dentro do campo da religiosidade, e que isso pode ser observado inclusive desde os tempos dos Neandertais, onde eles já enterravam seus mortos. Isso pode parecer uma coisa meio estranha, esse tipo de associação que o Félix está fazendo aqui, mas se a gente parar para pensar rapidamente sobre o comportamento dos animais, os animais, de uma forma geral, existem exceções, mas de uma forma geral os animais deixam seus mortos ao relento. Então essa tratativa que o ser humano sempre teve para com seus mortos já indica um certo nível de respeito para com seus pares, para com seus iguais. E que esse fenômeno pode ser inclusive observado até mesmo dentro do catolicismo, onde você tem, por exemplo, a existência dos santos, que querendo ou não são ali espécies de ancestrais a serem cultuados. Está certo que os católicos não vão enxergar dessa forma, mas a gente percebe que é uma transformação do próprio culto ao ancestral ali presente, e que apesar de todo esse contexto existente dentro do conjunto da religião, onde muitas vezes o culto era dado por uma questão de ligação sanguínea, então você cultuava o ancestral em função dele ter sido um familiar seu, aqui o destaque vai para a ancestralidade do pensamento. Então os indivíduos que eles vão destacar aqui são aqueles indivíduos que vieram anteriormente a eles, que vieram abrindo caminho para que nos tempos atuais essas pessoas pudessem então viver sua sexualidade de forma mais livre. Então o destaque vai justamente para aqueles homossexuais, lésbicas, gays, transexuais, etc., que os antecederam durante todo esse tempo. E aí vem destacando então qual o objetivo do círculo da Veada Chama Púrpura, que é então o grupo que cria esse livro, que é criar uma egrégora de proteção e vivência para todos aqueles que pertencem a este segmento. Em seguida nós temos o capítulo chamado Veada de Sete Chifres, que é onde ele esclarece, é o mesmo autor, que é onde ele esclarece que, levando em consideração a morte de um LGBT a cada 25 horas, faz-se necessário criar-se um servidor que sirva como proteção alternativa para os membros da comunidade LGBT. Então criaram esse servidor de modo que os indivíduos possam acessá-lo em momentos de perigo e etc., e dá então os meios para que você possa também fortalecê-lo através de incensos e demais oferendas que aumentam a energia desse servidor para que ele continue trabalhando em defesa de todos. Vê-se aí então também uma característica desse livro, que é uma ligação com a magia do caos, né? Então nós vamos perceber que o uso de sigilos e servidores, etc., faz parte do contexto desse grupo. Em seguida nós temos o capítulo chamado O Garanhão de Chifres, que é um outro servidor, porém esse voltado para o aspecto interno do indivíduo, ou seja, para que ele se fortaleça naquilo que ele precise para viver em paz com a sua própria sexualidade, o seu próprio gênero e etc. Então ele é um servidor que auxilia na autoaceitação, no amor próprio, e aí vem trazendo então todo o contexto para que ele seja não apenas trabalhado, mas também os rituais a serem feitos para com ele. Chegamos então ao quinto capítulo chamado Fortalecendo a Si com a Viada Chama Púrpura. Aqui ele vem falando sobre o uso do termo queer, né? Então, nesse ponto faz-se necessário entender, e é uma coisa que ele vai apontar que de fato é bastante visível, que a palavra queer no português, no Brasil, ela não tem o mesmo peso, ela não tem a mesma significância que ela tem no inglês. O termo queer, no inglês, ele define tudo aquilo que é excêntrico, bizarro, né? Mas excêntrico sempre no sentido negativo da coisa. Então, o queer, ele tem um sentido mais amplo, ele não está restrito dentro da língua inglesa a uma relação com a questão da sexualidade em si ou do gênero. Ele, geralmente, ele é usado para definir aqueles que estão enquadrados dentro do contexto LGBT, mas que se destacam, então, por terem uma aparência ou algum tipo de comportamento considerado bizarro. A gente não tem exatamente uma palavra que defina isso. Então, o queer, quando ele chega aqui, ele de fato vai ter quase que uma aura até elegante, né? Fulano é queer, né? Mas a gente sabe que a palavra é carregada de preconceito e discriminação. Então, o que ele vem dizendo é que, embora haja uma apropriação do conceito, né? Do movimento em si, porque lá, o que aconteceu na gringa, né? Os indivíduos, eles se apropriaram do termo para dizer eu sou queer mesmo e é isso aí, vocês vão ter que lidar com isso, né? Ele vem tratando, é, aqui, como a palavra queer, ela não tem o mesmo impacto, então, faz-se necessário encontrar um correspondente dessa palavra na nossa língua e na nossa cultura, né? Que tenha, mais ou menos, o mesmo impacto. E qual é a forma como as pessoas, em geral, vão chamar os homossexuais que são considerados, então, bizarros e excêntricos, no mau sentido? É viado, né? Então, a palavra viado, ela acaba sendo usada de forma extremamente pejorativa. É interessante essa coisa, né? E a gente percebe como isso, de fato, é uma verdade. Eu, por exemplo, às vezes, conversando com alguns amigos que não são no meio e etc., eles têm, às vezes, eles estão contando histórias, por exemplo, com travestis e etc., contando histórias não que eles tenham vivido, mas histórias falando sobre ela estava passando na rua e tinha um viado, né? Lá. E aí, eu sempre, eu nunca entendi muito bem, porque eu sempre tenho que perguntar para eles, tá, mas o que significa viado para você? Viado é um homossexual? Um homossexual, simplesmente, ou você está falando de um travesti? Aí, eles intercambiam esse sentido, né? Então, você vê, para eles, viado é tudo aquilo que é o outro dessa forma, né? Que é atrelado ao contexto homossexual e etc., que é o bizarro. Ou seja, tanto o travesti quanto o homossexual é tudo viado, né? Então, eu acho muito justa essa tradução, né? E essa apropriação do termo. Então, o que esse grupo aqui está propondo é que o indivíduo, ele se aproprie da palavra viado ou viada, né? Como uma forma de empoderamento, para dizer, eu sou viado mesmo, e daí? E aí, nessa apropriação do termo, né? O que se espera, por consequência, é justamente a desconstrução do conceito. Então, uma vez que você se apropria desses termos pejorativos, o que acontece, geralmente? Eles perdem o efeito, né? Eles deixam de ser impactantes, por quê? Porque muito da discriminação, do bullying, de todos esses aspectos que as pessoas praticam negativamente para tratar mal ao outro, elas muitas vezes têm um efeito, eles dão continuidade a isso, porque as pessoas se sentem ofendidas, né? Então, se você chama, por exemplo, alguém de viado, e aquela palavra não tem mais um efeito de diminuição na mente daquela pessoa, né? A pessoa não entende aquilo ali como uma discriminação, então o indivíduo, ou ele vai parar, ou ele vai ter que encontrar uma outra palavra para definir aquilo ali, mas aí é um trabalho que ele vai ter que ter, né? E o ideal é que ele não encontre mesmo, né? Porque haja, de fato, essa desconstrução de todo o conceito discriminatório, né? Ou seja, o preconceito. E nisso, não sei como é que funciona nos outros estados do Brasil, mas pelo menos aqui no Rio, a gente tem visto uma mudança nesse sentido, né? Viado aqui, por exemplo, ainda funciona para definir homossexuais, né? Ou travestis, etc. Em geral, a comunidade LGBT como um todo, especialmente quando se trata de homens, né? Mas viado aqui no Rio também é o amigo, né? Então, uma maneira de cumprimentar o amigo, muitas vezes é fala viado, e aí viado, tranquilo viado, pô viado, que não sei o quê. E às vezes o cara não é homossexual e tampouco se ofende com aquilo, porque simplesmente se tornou uma questão de tratamento, né? Então, como falar, e aí brother, virou uma coisa comum aqui, virou trivial, né? Então, existe essa dualidade do sentido, né? Do termo aqui no Rio de Janeiro. Não sei, repito, como está nos outros estados. Mas aqui essa coisa já está se diluindo um pouco, né? Embora a gente saiba que tudo também depende muito do tom, né? Então, você falar, e aí viado, é uma coisa, né? Falar seu viado, né? É outra coisa totalmente diferente. Chegamos, então, ao capítulo 6, que chama O Gênero na Magia, que é escrito por Gabriel Costa e Gaio Nicodemus. Então, aqui, o que eles vêm apontando? A questão das mudanças das eras zodiacais. Então, para quem não é familiarizado com nada disso, existe esse pensamento dentro do rutiismo de que a mentalidade humana, ela muda de tempos em tempos, e essa mudança, ela é marcada, então, por essas transições zodiacais. Então, por exemplo, na Era de Câncer, lá atrás, né? Há milhares de anos atrás, o homem se viu o quê? Muito ligado à questão materna, né? Então, a gente está falando ali do tempo das cavernas e tudo, onde a caverna representava, por exemplo, tinha um simbolismo relacionado ao útero, então havia todo um cuidado, né? Você voltava para dentro da caverna e toda essa associação simbólica, mesmo que não fosse feita de forma consciente, mas havia, mas havia, então, essa relação, tem um marimbondo batendo aqui no vidro, essa associação, então, com a questão maternal, porque a mentalidade do homem estava ligada a essa questão. Então, nesse momento, né? Deus, na verdade, vai ser considerado como deusa, né? A grande mãe, etc., né? A mulher desempenha um papel muito importante dentro da mentalidade, né? Porque ela vai ser quase como considerada uma divindade, porque não se sabe como que as pessoas nascem, né? Como que surge uma criança. A mulher, de repente, a barriga começa a crescer e vem aquele bebê ali. Como se dava isso, né? Não se sabia. Depois você tem a Era de Gêmeos, né? Que é quando a coisa começa a ficar mais dual, né? Então, você tem também o surgimento da escrita, né? Que é uma característica do signo de Gêmeos, que é a questão da comunicação e tudo mais. Na Era de Touro, você tem, então, o processo das grandes construções, né? Então, é só imaginar aquela coisa do Touro, né? O Touro, ele fica o quê? Num cercado. Então, você tem o início da construção das cidades, dos impérios e tudo mais. Aquela coisa mais grandiosa e opulenta como característica de Touro também, essa coisa, né? Da gula, né? De ter coisas e tudo mais. E, consequentemente, é isso, né? O que você tem? Você tem a Era de Ares e os grandes conflitos, né? Que é essa coisa do ímpeto ariano, né? Que é aquela coisa de partir pra briga mesmo, de bater primeiro e perguntar depois. Nesse ponto também que Deus, então, toma a forma masculina. Então, você vai ter muito característica essa coisa, né? Da figura divina ser representada sempre como um ser masculino e aguerrido, né? Sempre essa coisa meio tribal, assim, e violenta e tudo. E aí, nessa questão, o que a gente tem, né? O que eles vêm dissertando aqui? Que uma coisa que era muito característica era a divisão de funções. Então, você tinha, basicamente, a mulher cuidando da casa, né? Independentemente de como fosse essa casa, se era uma caverna ou uma casa em si, etc. Mas a mulher cuidando ali do lar, né? E o homem, então, saindo pra caça, né? Então, você tem uma divisão muito clara dessas funções dentro dessa sociedade. E o homem sempre com tudo aquilo que é externo, né? Então, enquanto a gente tem o símbolo da mulher, enquanto útero, né? E vagina, aquilo que entra, né? O homem é aquilo que é externo, né? Então, se a vagina, ela é interna, né? O útero, o que o homem tem? O homem tem aquilo que é externo, né? Então, ele vai pra floresta, ele vai pra caça, ele tem a lança, ele tem a espada, ele tem o pênis. E segundo a perspectiva dos autores aqui, nessa divisão das tarefas, o que você tem? Você passa a ter uma definição do gênero a partir da função que ele desempenha. Então, se você nasce com um pênis, você vai desenvolver uma determinada função naquela sociedade, né? Nesse caso, é aquela função que é externa, você vai pra caça e tudo mais. E aí, você vai receber uma classificação, uma nomenclatura própria, que nesse caso de gênero é o quê? Homem. Então, se você nasceu com um pênis e você vai pra caça, você é um homem. Se você nasceu com a vagina, você vai ficar em casa e você é uma mulher. E aí, os autores vão destacar também que, apesar dessa divisão de funções, já na antiguidade, você tem essa marcação de que existiam seres que não se encaixavam nem numa classificação nem outra. Então, você vai ter deuses e seres que não são homens nem mulheres ou que têm os dois gêneros ou as duas genitais em si, como é o caso, por exemplo, do hermafrodito, né? Que é a junção de Hermes com a Afrodite, é o filho de Hermes e Afrodite. Então, nasce o hermafrodito, que é o ser perfeito, né? Tem também o chumaré dentro da religião afro, né? Você vai ter Locke, segundo os autores, justamente por causa dessa questão da transição, né? O Locke, ele é um deus que muda a sua forma frequentemente, etc. Então, dentro desse contexto, eles vão apontar tudo isso. Que, embora o gênero humano, ele tivesse uma tendência majoritária a ser definido por essa questão da genital e da função, a antiguidade já marcava essa fluidez de alguns indivíduos, né? Que a gente está falando de seres divinos, mas que também poderia ser marcada para pessoas que nascem de forma diferente, como é o caso, por exemplo, das pessoas que são hermafroditas, né? Que nascem com dois sexos e tudo. Algumas culturas vão tratar essas pessoas de forma diferenciada, de fato. E o que eles vêm concluindo, então? Que naquela época, naqueles tempos, por exemplo, o tempo lá mais primitivo e tudo, você, de fato, tinha quase que uma necessidade, entre aspas, de fazer essa demarcação. Por quê? O indivíduo, ele tinha que desempenhar aquela função, né? Porque a sociedade, ela já era estruturada de uma maneira tal e fixa e enrijecida, né? De modo que ela funcionava daquele jeito. Então, o que eu quero dizer, né? Tentando traduzir o que eles querem dizer, o que eles estão dizendo é o indivíduo nasce homem, o que ele vai ter que fazer? Ele vai ter que caçar. Porque se ele não caçar, ele não vai contribuir para a tribo. Se ele não contribuir para a tribo, ele não pode ser um membro da tribo, né? Na nossa sociedade atual, as coisas, elas não são tão engessadas. Os gêneros, né? Eles já não desempenham uma função tão engessada como era no passado. Então, o indivíduo que nasce com pênis, por exemplo, ele não necessariamente vai desempenhar a mesma função que a maioria daqueles indivíduos que nascem com pênis. Então, existe uma fluidez na nossa sociedade, a possibilidade de fluidez, que não existia naqueles tempos. Então, o indivíduo não tem tanta obrigatoriedade, assim, de cumprir determinados padrões como tinha antes. Então, se naquele tempo justificava se chamar um indivíduo de homem ou mulher em função da genital, em função da forma como ele aparentemente nascia, né? Hoje em dia, não há essa necessidade. Porque a nossa sociedade, ela dá a possibilidade dos indivíduos fluírem entre suas funções independentemente da genital. Então, em função disso, eles concebem que não há por que definir, então, homem e mulher de acordo com a genital, mas sim com a própria escolha do indivíduo. O capítulo 7, ele chama de Manifesto por uma bruxaria queer e inclusiva. Que é o Férix Mecaniotes que escreve. Então, o que ele vai dizer? Embora a magia seja uma só, né? A magia, ela não é dividida por gênero, né? Nem por ideologia, nem nada disso. A magia é o que ela é. Ela, de uma forma geral, a produção literária, a produção mágica, ela é muito bem marcada por gêneros, né? Então, você tem, muitas vezes, rituais, livros, sistemas, etc., voltados para homens ou voltados para mulheres, etc. É um ritual lá para conseguir, mulher conseguir um homem, ou um homem conseguir não sei o que. Ou você tem, muitas vezes, demarcação mesmo no sistema, né? Por exemplo, eu estou citando aqui como exemplo o caso do Abramelin, né? Onde ele vai dizer que o ideal é que quem pratica aquele sistema ali seja homem, né? Ele não recomenda que mulheres pratiquem aquilo ali. Então, você tem sempre essa marcação, assim, direta ou indiretamente presente. Então, o que ele vai destacar é que existe essa coisa voltada não apenas só para o gênero masculino e feminino, mas também, muitas vezes, para a questão da sexualidade, né? Então, para heterossexuais, etc. O que ele vem propondo, então, nesse capítulo é que haja, então, algo mais inclusivo para aqueles que não se encaixam nesses gêneros masculino nem feminino, que se sintam pertencentes a outros gêneros, ou que não se encaixem no padrão considerado de sexualidade, que é o caso heterossexual. E aí, o que ele vem dizendo é que deuses e deusas, eles não são homens e mulheres, né? Eles são melhor entendidos como divinos masculino ou feminino, né? Então, é uma maneira de, também, você enxergar a questão da divindade sob uma perspectiva que vai além da própria observação humana, né? Porque quando a gente diz deus é homem ou deus é mulher, a gente está injetando no conceito do divino tudo aquilo que a gente é. E se o divino, ele é algo além, né? Então, talvez a gente devesse enxergar todo esse contexto para além daquilo que nós somos, né? Então, em termos de entendimento, né? Mas, e de ampliação do próprio espectro, o que a gente faria melhor? Se a gente se referisse a esses seres como divinos masculinos e divinos femininos, né? Chegamos, então, ao capítulo 8, que foi escrito por Alicia Fernandes. E ela vem falando, então, aqui da sereia, né? Então, faz-se necessário aqui imaginar, né? Cobrar aí na memória, quando a gente vê uma sereia, né? Quais são as impressões que a gente tem? E aí ela vem destacando justamente isso, né? E ela diz assim, Quando você é criança e vê aquela mulher linda e encantadora na TV, que é uma figura admirada por todos e não precisa de uma vagina para ser reconhecida por todos como mulher, como um ser feminino, imediatamente você se identifica. Claro que no momento você não sabe que é por esse motivo, pois a única coisa que seu consciente vê ali é uma mulher linda e misteriosa, que se conhece muito bem. Se empoderar do seu maior dom e utilizá-lo como arma, também é um sinal de autoconhecimento. E é livre. Ela nada com liberdade pelo oceano e conhece os seus segredos porque sabe que a ele pertence. Sabe o momento que você vê a sereia sentada numa pedra no meio do oceano, se penteando e olhando no espelho, e você fica quase hipnotizada com aquilo? Pois é. Aquilo já é o seu inconsciente tentando te dizer o quão grande é o seu desejo de estar nesse lugar. A maioria de nós tem, desde criança, o grande desejo de olhar no espelho e ver uma mulher linda de cabelos longos. Seria equivocado da minha parte dizer que muitas de nós têm quase uma obsessão por cabelo grande até certo momento da transição? Creio que não. Ademais, o espelho e o ato de pentear os cabelos, que inclusive acho bom lembrar que é muito comum entre mãe e filha na infância, são duas coisas que geralmente possuem um valor subjetivo muito forte e especial para a maioria de nós. Inclusive, o espelho também possui um papel fundamental no processo de maturação do homem trans. Mas deixarei isso para um próximo texto. Então, é interessante esse destaque aqui que ela dá, né? Que é essa coisa. Quando você vê a sereia, a sereia é metade humana, metade peixe. Mas, ainda assim, ela é vista como uma mulher, né? Ela é vista como se fosse uma mulher humana, né? Embora ela receba a classificação de sereia, ela é vista dessa forma, né? É admirada por sua beleza e etc. Então, ela vem fazendo esse comparativo com a mulher trans, né? Que também passa, que é uma espécie de ser ali intermediário e etc. E, muitas vezes, busca por essa transição, né? Em muitos contos de sereias, por exemplo, você tem a sereia querendo, né? Desejando ter pernas para poder vir para a terra, né? Então, ela faz essa associação que eu achei bem interessante isso, né? De quando a gente para para pensar, a gente consegue entender, né? O processo que a sereia passa, muitas vezes, e sofrimento porque as histórias infantis, elas foram, elas nos mostraram isso muitas vezes, né? Sobre o sofrimento que a sereia passa e etc. Por o amor do homem, que é um homem humano, né? E não é um tritão e etc. E fica aí a reflexão, né? Sobre essa coisa, né? Que aí a gente começa a entender o que é aquela palavrinha que as pessoas usam tanto hoje em dia, que é a questão da empatia, né? Muitas vezes a gente não consegue ter empatia porque a gente não consegue criar esses laços associativos, né? Mas eu acho que todo mundo já viu a história de uma sereia e já sentiu essa coisa, né? Essa empatia por aquele ser, né? Que deseja algo que muitas vezes não pode ter. E aí ela também relaciona uma coisa muito interessante, né? Do símbolo, que é que a sereia nunca aparece nova, né? Na maioria das vezes, né? Nunca aparece nova nem velha, né? Ela já aparece na sua forma bela ali, jovem e tudo. Que também tem uma correspondência muito grande com a questão trans, né? Você tem ali o garotinho, né? Que muitas vezes ali anseia por se transformar numa mulher, né? E aí ele quando chega na idade adolescente, ele para adulto, muitas vezes ele consegue, mas muitos desses conseguem fazer a transição nunca aparecem como velhos, né? Tal como a sereia. Por quê? Porque o índice de assassinato de transexuais, né? Transgêneros, de travestis é muito grande. Então existe esse fator também, né? Então fica aí essa questão da reflexão, que esse texto, que eu acho muito maravilhosa, essa associação que a Alicia Fernandes fez aqui, né? Para a gente refletir sobre isso e tentar ter um pouco mais de empatia com essas pessoas. Chegamos então ao capítulo 9, que se chama Inana, Mãe das Travestis, que é escrito por Helena Agalénia. Então a Helena, ela vai falando sobre o grupo ao qual ela pertence, né? Que é um grupo, um coletivo formado por pessoas LGBT, que trabalham magicamente, né? Um coven onde eles trabalham magicamente e muitas vezes voltados para esse tipo de espiritualidade, né? Que eles estão criando e formando, né? Cada um à sua maneira e tudo. E ela vem falando sobre o trabalho dela como pesquisadora, ela é uma acadêmica, sobre essa deusa da Suméria, né? Que é a Inana. Então, que na sua pesquisa, ela percebeu que a Inana, ela é uma deusa um tanto quanto diferente do padrão, né? Digamos assim. No sentido de que ela tem um comportamento que é um comportamento que muitas vezes modifica, por exemplo, o sexo das pessoas, o gênero das pessoas. Então, ela transforma homens e mulheres e mulheres em homens, né? Ela caça os pastores para que eles masturbem ela, para que ela tenha o orgasmo. Ela mancha os rios dos estrangeiros, né? Com sangue e etc. E aí, ela percebeu, nessa pesquisa, que muitas vezes, quando ela ia tratar com outras pessoas sobre essa deusa, as pessoas sempre destacavam os aspectos que mais lhe interessavam da deusa. Muitas vezes, ignoravam esse aspecto. Isso é um fenômeno que a gente vê muito, né? Muitas vezes, as pessoas se ligam a uma determinada divindade por aquilo que se conecta às ideias dela e etc. Ela percebeu, se eu, que sou uma trans, né? Consigo me identificar com essa deusa por causa dessa característica, né? De transformação, de mutação dos homens em mulheres e vice-versa, por que não, então, eu explorar esse aspecto da própria divindade, né? Já que ninguém fala disso, então, vou ser eu que vou falar, né? Nesse contexto, ela vem falando sobre um tema que eu já falei aqui várias vezes, já falei no vídeo anterior, já falei em outros vídeos também, sobre a questão do eunuco, né? Que alguns estudiosos vão tratar, então, a palavra eunuco como um termo genérico para definir todo o contexto de homossexuais ou travestis e etc. da antiguidade, mas que ela considera que essa palavra seja muito aquém daquilo que poderia significar todo esse contexto, né? E aí, justamente nesse ponto que ela vem explorando toda essa relação que esses sumérios tinham com essa deusa e o tratamento que eles davam para essas pessoas que vão ser classificadas genericamente como eunucos e que ela mantém os pés no chão quanto a isso, né? Então, ela destaca também um ponto aqui que é embora ela entenda que poderia haver uma relação religiosa e cultural de aceitação para com travestis ou toda essa classe de homossexuais, etc., que eram até então discriminados, mas que ela mantém os pés no chão de que não vai considerar que esses indivíduos fossem, então, dominassem a Suméria, né? que eles fossem tratados de forma como reis e rainhas do contexto, não, mas que talvez eles tivessem uma tratativa diferenciada em relação a outras culturas. Bom, e nesse contexto, então, ela vem falando sobre a questão da poesia suméria e de que a poesia destaca também muito essa característica, né? da transformação de homens e mulheres e mulheres em homens, etc., sempre produzida, então, e relacionada a essa deusa, né? A Inana e tudo. E que também havia uma relação dessa deusa com pessoas que tinham deficiências físicas, né? Então, aqui cabe um parêntese, tá? Eu estou usando a linguagem popular da coisa, os autores, muitas vezes, eles são mais cuidadosos com essa questão de chamar de deficiência física, etc. Eu não sei quais são os termos modernos, adequados, né? Para a classificação dessas pessoas, então, não tem a intenção de ser ofensivo, né? Então, eu vou falar da maneira como eu sei expressar esse tipo de coisa, mas, repito, não é a minha intenção ser ofensivo com ninguém. Então, esses indivíduos, né? Que eram os travestis, os deficientes físicos, etc., tinham essa ligação com essa deusa, né? Era atribuída a ligação com essa deusa e, muitas vezes, eles recebiam posição de destaque dentro ali do reino, né? Eles eram colocados para servir ao rei. E aí fica uma questão, né? Se esse era um posto de privilégio, né? E a autora também vai destacar isso. Será que isso era uma questão de privilégio? Ou seja, o fato deles serem diferentes fazia com que o ato de servir ao rei fosse considerado um privilégio ou o fato de serem diferentes colocava eles numa posição de servidão, mas no sentido negativo da coisa, né? E aí fica essa questão em aberto, mas, ao que parece, a autora tende a crer que essa posição era uma posição de privilégio em se analisando o contexto, né? Porque você estava ali próximo ao rei. Então, não era algo que qualquer um poderia fazer. E, em seguida, ela vem destacando uma coisa, um fenômeno até bastante recente, creio eu, né? Que é essa questão de... Primeiro, em relação ao universalismo, né? Que as pessoas vão tratar em relação a deuses e deusas, onde vão considerar que deusas, por exemplo, vão sempre ter um caráter materno, né? Porque são a grande mãe, né? Então, dentro desse contexto, vão sempre considerar que as deuses têm essas características acolhedoras, maternais, etc. O que a autora vem destacando é que, justamente, o contrário. Hernanda não tem essas características, né? Mas que isso não torna ela menos feminina, né? Porque o fato de não ter uma característica maternal não torna ninguém mais ou menos feminina. É, simplesmente, uma característica daquele indivíduo, daquela pessoa, daquela divindade. Eu lembro que eu tive uma cachorra, foi a única cachorra que eu tive na vida, ela sempre foi muito braba, muito, muito violenta e tudo. Embora a gente não incentivasse isso, mas ela sempre teve um temperamento muito violento. Mas comigo ela sempre foi muito amorosa, né? E quando ela teve filhotes, logo que os filhotes começaram a dar dente, nascer dente neles, ela simplesmente abandonou os filhotes. Ela não queria mais, né, que os filhotes mamassem no peito dela porque feria. E a mãe dela, né, no caso a avó dos filhotes, ela já não menstruava mais, ela já estava bem velha. E o que ela fazia? Ela deitava para que os filhotes mamassem nela. Então ela desenvolveu o leite e, além disso, ela comia e vomitava a comida para os filhotes comerem. Porque como eles estavam muito pequenos ainda, então ela mastigava a comida, né, engolia e vomitava para eles terem mais facilidade para comer. Enquanto que a mãe, que era a minha cachorra, né, não dava a mínima para eles. Então você vê, uma, que era a avó, tinha muito essa característica, né, maternal e tudo ali, tanto que sacrificava a si mesma em função dos netos, né, enquanto que a minha cachorra, que era a mãe de fato, estabeleceu que ela não se sacrificaria mais por eles e ponto, né. E ambas representam aspectos femininos, né. A gente não tem que cair também nessa questão de considerar que o feminino tem que necessariamente cumprir as expectativas que nós criamos sobre o feminino, né. Eu acho que esse exemplo da deusa e desse exemplo que eu estou falando, né, se encaixa bem nessa questão de que são todos femininos, mas, né, cada um com as suas características. Umas mais maternais, outras menos maternais e outras nem um pouco maternais, né. E ela vem falando justamente isso, a autora, né, de que a questão do gênero não está ligado porque a gente poderia associar, né, então, esse aspecto violento, né, mas aguerrido é masculino. Eu ok essa associação, né, mas isso não significa que ser mais masculino, né, sob essa divisão binária, significa que tenha que existir o órgão masculino. Então, o temperamento, ele não necessariamente precisa estar atrelado ao conceito do gênero masculino ou feminino, né, pode ser simplesmente uma característica daquele ser, independentemente do órgão que ele tenha. E nisso reside também a multiplicidade, né, então muitos indivíduos vão ter em cada momento da sua vida e etc., essas diferentes características e isso só evidencia, então, o quanto nós não somos absolutos nas coisas, né, nós temos todas essas polaridades mudando e existentes em nós mesmos o tempo inteiro. Em seguida, ela vem falando sobre o feminismo e seus diversos períodos, né, e suas personagens de destaque e vem falando depois sobre a função que os travestis, então, desempenhavam nos templos, né, lá da Suméria, tudo de Inanna, baseada nessas pesquisas, então, que ela fez e indicando, então, que eles provavelmente desempenhavam um papel de prostituição, né, mas uma prostituição cerimonial, uma prostituição religiosa, né, que não estava só alinhada com a questão sexual, mas que tinha também toda uma tratativa de adoração à divindade em usando-se o sexo e toda a questão da estética e tudo mais. E a gente pode, às vezes, pensar que essas coisas estão muito distantes de nós, né, e às vezes a gente acha que é difícil imaginar isso, mas é curioso pensar, por exemplo, que na Índia, né, existem as egiras, né, e as egiras, elas são são travestis, né, mas são considerados seres mágicos, assim, até onde vai o meu conhecimento sobre, né, e é muito parco, eu admito, mas até onde me consta, elas são consideradas seres mágicos, assim, então, o que uma egira fala tem muito poder, segundo a crença do povo indiano, né, então, eu lembro de uma matéria que saiu há um tempo atrás que as pessoas não estavam pagando os impostos de casa, né, e aí, lá da Índia, e aí o governo contratou um grupo de egiras, né, um grupo de travestis para parar na porta dos que estavam devendo e lançar maldições sobre as pessoas, né, ameaçando, né, falando, se você não pagar, nós vamos ameaçar a sua vida, a sua casa, né, e aí as pessoas passaram a pagar, né, então, o tamanho era o medo das pessoas da maldição, da palavra, né, do que poderia sair da boca de uma egira, ou seja, de um travesti, então, essa correlação, né, que existe até os dias de hoje naquela região ali e que pode ser, sim, um reflexo de essa coisa que existia há milhares de anos atrás ainda. Chegamos, então, ao capítulo 10, onde ela fala sobre o manifesto estético sobre o sagrado transviado. E aí começa com um trecho do livro que ela está escrevendo sobre uma travesti negra que, então, tenta cometer suicídio e aí se lança no mar e ela acorda numa ilha paradisíaca onde todos os seres, existem vários seres fantásticos e tudo, e todos os seres são LGBT. Em seguida, ela vem falando, então, ainda nesse contexto sobre a liberdade que a magia do caos lhe proporcionou, né, que a magia do caos tem um método muito pragmático, né, não é preso a dogmas, nem coisas do tipo, é um sistema de basicamente experimentação sobre a magia, né, então, você pode adaptar ele à sua maneira e, então, ela enxerga nisso uma liberdade muito grande, né, para poder ter as suas práticas e cultuar os seus deuses à sua maneira e fala sobre essa questão, né, tanto da antiguidade quanto da contemporaneidade. Então, ela faz essa ponte, né, dizendo que da mesma forma que ela pega músicas tradicionais ali para fazer os seus rituais, ela também pega músicas modernas para compor a sua ritualística. Então, vai lá desde os clássicos, né, até Beyoncé, Line, Kery, etc. Todos ali amalgamados, né, dentro dessa conjuntura. Ela conclui, então, esse capítulo apresentando um servidor mágico para proteger pessoas trans, um para atrair sexo sagrado, dois para auxiliar na modificação dos corpos, um para sedução e um para sonhos eróticos, e para desconstrução dos padrões de beleza. E termina, então, com um poema. Chegamos, então, ao décimo primeiro capítulo, chamado Por um Sagrado Transviado, que foi escrito por Paul Parra. Então, ele vem falando sobre a questão do nascimento, né, e a cultura onde um indivíduo nasce, muitas vezes, tentam o tempo inteiro moldar esse indivíduo para que ele, então, preencha os requisitos já pré-estabelecidos. Então, o que a gente tem, basicamente, dentro desse conceito, né? O indivíduo, ele nasce dentro de uma sociedade que já tem ali as suas próprias parâmetros, as suas próprias ideias, as suas próprias perspectivas sobre a função de cada gênero, de cada pessoa, de cada indivíduo, né, digamos assim, de que nasce ali. Esse indivíduo, ele é moldado desde pequeno para que ele cumpra aqueles preceitos. Quando esse indivíduo, ele se percebe diferente, né, não encaixado dentro daquela perspectiva, embora ele esteja encaixado, mas foi encaixado por outrem, né, por terceiros, mas ele não se percebe internamente alinhado com aquelas perspectivas, com aquelas ideias, etc., já existe todo um programa dentro daquela sociedade para o que fazer nesse sentido, né, que é uma espécie de sistema de defesa, de autodefesa que a própria cultura e as sociedades impõem. Então, o indivíduo que ele é diferente, ele vai ser muitas vezes excluído ou ele vai ser humilhado ou ele vai ser anulado de alguma forma, né, dependendo da sociedade que a gente estiver falando, né, essa exclusão, ela pode ser uma espécie de condenação desse indivíduo a guetos e tudo, né, a locais considerados inferiores e não frequentáveis, né, por pessoas consideradas ideais, né, então eles vão ser relegados a esses guetos ou eles vão ser humilhados, né, na tentativa de que eles modifiquem aquele pensamento e então se encaixem na expectativa daquela sociedade, daquele contexto ou então eles vão ser anulados de fato, né, que algumas sociedades a gente não pode esquecer que ainda nos dias de hoje matam pessoas, né, que muitas vezes não se encaixam naquelas perspectivas, sejam sexuais e tudo mais. E a partir dessa perspectiva, então, a gente tem a definição daquilo que é considerado normal e daquilo que é considerado anormal, né, então o que que o autor está destacando aqui? É que tudo isso, na verdade, é um produto de produção daquela determinada cultura e isso vai variar, obviamente, de cultura para cultura, mas esse fenômeno, né, de ter um padrão no qual o indivíduo tem que se encaixar e etc, é um fenômeno das culturas em geral, né, toda cultura tem ali os seus critérios sobre o que é ser ideal dentro daquela sociedade, né, e cada uma vai lidar com isso de uma maneira específica. E aí o autor vai relacionar isso com aquilo que a gente já falou lá no começo, né, que muitas das vezes isso já, isso está atrelado a um conceito de gênero, né, então o indivíduo, ele vai ser pensado para ser dessa ou daquela forma de acordo com a genital dele, né, então se nasce uma criança que tem um pênis, ele vai ser pensado para agir de uma determinada maneira, para ser educado de uma determinada maneira, e etc, etc, e se tiver uma vagina, vai ser educado de uma outra forma. A gente pode exemplificar isso também de um outro ponto de vista, a meu ver, que não é só sobre a questão do gênero, né, porque muitas pessoas hoje em dia são muito resistentes a todas essas ideias, né, mas na verdade isso é um fato, né, a gente não pode negar que, tipo, esse tipo de coisa acontece, todo mundo quando nasce e tem ali o seu, a sua genital é meio que, né, é tratado de uma maneira de acordo com o seu gênero, mas, por exemplo, se a gente pensar que até na questão étnica, né, você tem lá, por exemplo, o indivíduo preto, né, aí esse indivíduo preto, ele muitas vezes, ele, por exemplo, se destaca por algum tipo de característica que normalmente está atrelado a brancos, né, por exemplo, ele é preto e ele é um indivíduo que estuda, que tem muita vivência e tudo mais, e aí ele acaba sendo um indivíduo classificado como um indivíduo muito inteligente, né, o que vai acontecer? Ele costuma ser definido como um preto inteligente, né, então veja que muitas vezes a pessoa vai se referir àquele indivíduo como um preto, né, destacando a cor, inteligente, e por que que a pessoa destaca a cor desse tipo de pessoa e não fala mesmo a coisa de um branco, não fala, por exemplo, um branco inteligente, porque muitas vezes já parte do princípio de que isso é uma característica de brancos, né, então é normal encontrar brancos inteligentes, o diferente é encontrar um preto inteligente, então vê se já existe um conceito prévio sobre cores, sobre classes sociais, sobre sexualidade, sobre gênero e tudo mais, que essas sociedades, né, elas vão tentando moldar os indivíduos. E aí o que o autor vai ressaltar aqui também é a importância do uso da palavra transviado, né, porque ele considera que essa palavra ela tem, ela agrega em si muitos sentidos que colaboram e corroboram com a causa, né, da desconstrução e da militância e etc. Porque trans, né, tem a relação lá com a ideia do trans, né, e viado por causa do termo pejorativo atrelado a homossexuais. Então, além dessa questão da palavra, né, ele vai destacar que embora muitos movimentos atuais dentro do paganismo, do ocultismo de uma forma geral queiram trazer de volta essa coisa do, né, antiga e tudo, muitas vezes eles apenas pegam a imagem, a estética, né, daquilo que era antigo, mas continuam com os mesmos conceitos binários e etc. que essas religiões abrahâmicas incutiram em nós, né. Então, o que ele propõe é justamente isso, essa desconstrução também desses conceitos, né, de que o divino, ele pode ter muitas facetas, né, e algumas dessas facetas estão inegavelmente atreladas a isso, aquilo que é transviado, aquilo que não segue o padrão, né, e isso como já já foi dito aqui, né, e o livro vai mostrar o tempo inteiro é exatamente isso. Uma coisa que eles não mostraram aqui, por exemplo, uma figura muito emblemática, né, que mostra mais ou menos isso é a própria figura do Baphomet, né, a gente tem a figura do Baphomet que é um ser, né, com corpo humano, com tronco humano, mas a cabeça é de bode, e as patas são, as pernas são de bode, e tem seios, né, mas e tem um pênis, ou seja, uma figura que não só lida com a questão do gênero, né, do gênero duplo ali em si, mas também até por uma questão racial no sentido humano e animal, tudo ali misturado, né, dentro de uma figura. Então, que é uma figura que acaba sendo bem emblemática nesse sentido, que muitos ocultistas vão usar, mas não vão se atentar para esse detalhe, né, então, um indivíduo muitas vezes ele vai usar, por exemplo, a figura de bafomé, mas vai ser homofóbico, o que não faz muito sentido, né, porque justamente o indivíduo LGBT, ele é, de uma certa maneira, também uma figura meio bafomética, né, digamos assim, no bom sentido, o que eu quero dizer, porque ele também agrega vários elementos que podem ser considerados contraditórios em si mesmo. Chegamos, então, ao capítulo 12, Sagrado Masculino e os Homens Trans. O Boston Luiz vem destacando o trabalho que ele vem fazendo há anos com homens trans, lembrando que o homem trans é uma mulher, né, de nascimento biológico que virou um homem, né, e todo o trabalho é desenvolvido, então, com essas pessoas e a dificuldade que muitos deles tinham, então, para a prática mágica em função de não terem pênis, né, e aí ele vem falando sobre como eles lidavam com essa questão, né, da substituição do pênis biológico por elementos simbólicos dentro do campo da magia que, então, faziam a função de pênis, né, e a gente sabe que simbolicamente dentro da magia a gente tem isso o tempo inteiro, a varinha, a espada, e etc., vários elementos fálicos, né, que desempenham praticamente a função do pênis, né, o Shiva Lingam, por exemplo, dentro do hinduísmo, né, e até o próprio obelisco, né, você tem a figura que muitas vezes era posta na entrada das cidades, aquela coisa enorme na entrada da cidade, né, que é inegavelmente um símbolo fálico, né, então, a substituição do pênis em si por objetos é uma constante dentro do mundo antigo e até no mundo moderno, né, embora muitas vezes a gente não atente para esse detalhe. E ele fala, então, sobre a questão que esses indivíduos, do sucesso que esses indivíduos obtiveram em fazer nossas substituições, né, e enquanto eu li esse capítulo, me lembrou muito essa questão, né, mais uma vez, né, o quanto a gente muitas vezes não para para pensar sobre os elementos que, ou as divindades que a gente trabalha e que já dão indicativos que se relacionam muito com o mundo LGBT, né, você vê, por exemplo, Osíris é um deus que não tem pênis, né, ele é o deus da fertilidade, olha isso, então, quer dizer, você tem sete, né, sete chama Osíris para o banquete, engana ele, né, corta ele todo, mata ele, corta ele em vários pedaços, espalha pelo Egito todo, e quando o Isis vai catar os pedaços e reconstitui sete, né, sete não, Osíris, perdão, então, ela não consegue encontrar o pênis dele, e o, e, e, todo a, a, a planta que nasce, né, como Osíris é a primeira múmia, né, o primeiro morto, então, toda planta que brota da terra, porque Osíris, né, por ser morto, ele foi enterrado, então, toda planta que brota da terra é considerado o pênis de Osíris, né, então, essa questão associativa, né, simbólica e etc, então, né, dentro de muitos mitos, né, dentro de muitas religiões, a gente já tem essas figuras, né, que podem inegavelmente ser associadas com essas pessoas que passam por esses processos todos de transformações físicas, né, e os deuses também muitas vezes passam por isso. E ele conclui o capítulo, então, falando sobre a questão da regência feminina estar muito atrelada à lua, né, então, a menstruação e toda essa questão, né, que se relaciona com as mulheres e a lua, o sentimento, a água, as emoções, as marés e tudo mais. E muitos indivíduos não sabem de que forma os astros se relacionam, então, com os homens. E aí, ele conclui que o sol se relaciona com o masculino, né, e a gente tem isso por padrão de fato, é algo tradicional, mas que a forma do homem observar as mudanças que ocorrem no seu próprio corpo, né, ela é diferente porque ela é regida pelo sol e, portanto, ela está atrelada às mudanças das estações. Então, enquanto a mulher ela muda de acordo com os ciclos lunares, o homem, ele demora mais, né, digamos assim, para mudar e observarem-se as próprias mudanças porque, na verdade, o homem é regido pelo sol e o sol rege as estações. e aí ele propõe então que o homem faça um diário baseado nesse tipo de observação. Então, de acordo com a estação do ano, o indivíduo observar se a estação do ano está de fato se correspondendo ao próprio comportamento dele e dá então instruções para como montar um altar voltado para o masculino. Chegamos então ao décimo terceiro capítulo Gender Fluid A Ponte Divina Entre os Polos por Aynloni Bellator O que ele vem dizendo aqui, e essa foi uma das coisas que mais me confundiu eu não sabia o que era isso da primeira vez que eu li esse livro que foi sobre a questão do dois espíritos, né, eu não sabia que existia essa classificação de gênero, né, e então ele se considera um indivíduo dois espíritos que na verdade é um entendimento nativo americano dos indígenas lá do norte da América e que são indivíduos então que fluem entre os entre os gêneros, né, então na verdade eles são chamados de dois espíritos pelos nativo americanos mas eles vão ser chamados somente de gender fluid, né, por causa desse transitar, então eles não têm uma fixação de gênero, um dia eles são um gênero, outro dia eles são outro e eles ficam nesse trânsito, né, e a ideia é de que não há uma um conceito de oposição entre esses gêneros segundo o autor, né, na verdade ele é como se fosse uma espécie de mensageiro como Hermes, por exemplo, né, ou como Exu, né, que na verdade ele não pertence a um lado nem outro e esses lados eles não estão em conflito, eles existem, eles são aquilo que o próprio indivíduo é e ele, portanto, ele vive naquela, naqueles mundos, né. Ele fala ainda sobre a questão da Wicca, né, que Gardner era então um indivíduo que não, não, na Wicca não ser inclusiva, né, na época de Gardner, porque Gardner então considerava que dois homens não poderiam, né, ser Wiccans porque por serem iguais eles não poderiam praticar ali o mistério, né, que envolve a relação do masculino com o feminino e nem na tradição diânica, né, já que a sua principal expoente era uma radical feminista, né, e não aceitava transexuais, por exemplo, em seu meio. Então mulheres trans não eram aceitas, né, são mulheres que nasceram mulheres, né, biologicamente falando. Chegamos até o capítulo 14, Empoderamento LGBT e Magia por Félix Mecaniotes. Então ele vem destacando que a questão da autoaceitação, né, ela está muito atrelada ao próprio ato mágico em si. Para o magista ele precisa estar bem e em paz consigo mesmo, né, e como a literatura mágica ela é quase que em sua totalidade voltada para indivíduos que preenchem ali as características da norma, né, estabelecida na nossa sociedade. Então faz-se necessário um trabalho como esse para que magistas que não se encaixem dentro daquela perspectiva tradicional possam, então, empoderar-se nesse sentido e praticarem a sua própria magia. Vamos, então, ao 15º capítulo, Dragos, Queens e a Magia. E aí ele vem falando, é o Gabriel Costa que escreve esse capítulo, ele fala sobre a questão, faz essa correlação do atavismo, né, que é sobre a questão, eu já falei sobre o atavismo no outro vídeo, que é, em resumo, basicamente é, o conceito, a segunda teoria evolutiva, né, um conceito que se baseia na teoria evolutiva de Darwin, de Darwin, todos nós agregamos em nós mesmos características de diversos animais dentro da nossa memória genética. Então, nós teremos a capacidade de acessar essa memória genética através de rituais, é, por exemplo, o que os xamãs fazem, né, quando o xamã lá, ele bota a cabeça de lobo na pele de lobo em cima do corpo e começa a dançar, e etc., ou mesmo imitar os movimentos do lobo, ele está tentando acessar esse aspecto atávico, que dentro ali do contexto da caça, e etc., tem uma função muito prática, né, que ele vai incorporar ali os elementos do lobo e vai então usar aquilo a seu favor. E ele relaciona isso então à questão do drag queen, né, que o drag queen, ele se maquia, ele se transforma numa outra persona, né, um indivíduo que está por trás daquela figura criada. Nisso, ele acessa um aspecto dele próprio que ele pode, então, vivenciar sem medo, né, livre ali, porque cria-se aquela persona, e então, a partir desse empoderamento, né, da criação desse personagem, ele vai cada vez mais agregando esse poder pra si mesmo, então, cada vez que o indivíduo ele se torna uma drag, a drag também se torna ele, né, e nesse processo, então, ele vai conquistando a sua independência. Chegamos ao 16º capítulo, O Queer na Cultura Nórdica, por Vinícius Alves da Silva. O Vinícius, ele vai destacando aqui que é um pensamento muito comum que as pessoas têm, especialmente até por causa dessa coisa aí desse seriado, por exemplo, que teve agora do Vikings e tudo, que é essa ideia de pensar que as sociedades antigas eram todas igualitárias, né, que a coisa do machismo ela só surgiu com o cristianismo, na verdade, o machismo ele existe há muito tempo, né, inclusive dentro do meio pagão, e eu já falei isso também num outro vídeo, num vídeo sobre o cristianismo e tudo, e destaco justamente esse elemento, de que o grande problema nas sociedades antigas, muitas vezes, e é o que o Vinícius vai destacar aqui também, não era você ser homossexual, né, por exemplo, na cultura nórdica, que é o que ele vai dizer, uma cultura bem aguerrida, né, as mulheres, por exemplo, eram relegadas às funções, de uma maneira geral, da casa, né, os homens ficavam imbuídos das funções de fora, externa, da guerra e tudo mais, e nisso, os insultos eram geralmente associações com o feminino, né, então o homem para ofender o outro, ele tratava o outro como se fosse uma mulher, e lembrando que o tratamento com a mulher era um tratamento de inferiorização, e até na questão da guerra, muitas vezes, o estupro era usado, então o cara estuprava o outro na intenção de inferiorizar ele, desmoralizar ele, então havia sempre essa relação de que a mulher é inferior, logo, ela é um símbolo do xingamento, então, muitas vezes, a homofobia, ela não estava atrelada ao ato homossexual em si, mas aqueles indivíduos que eram afeminados e tudo, então ele vai destacar aqui que, por exemplo, existia uma prática mágica que era uma prática atribuída a mulheres, e que existiam homens, então, que muitas vezes praticavam esse tipo de magia, que é a zaidr, né, e nisso, esses homens eram desmoralizados, por quê? Porque eles estavam fazendo uma coisa que por mais que fosse uma coisa mágica, era uma coisa de mulher, e homens não poderiam fazer aquilo. E ele vem dizendo, então, que muitos grupos modernos, odinistas, que vêm, então, cultuar esses deuses nórdicos, antigos, etc., eles não são homofóbicos, né, mas que ainda existem alguns que são homofóbicos, e a gente sabe que muitas vezes não são só homofóbicos, né, existem certos grupos que são, inclusive, fascistas, nazistas, etc., Então, em caso, né, de você procurar por um desses grupos, é interessante avaliar qual é a natureza e o objetivo desses grupos, né, porque existem aqueles que não têm essas características, né, de preconceito e discriminação, mas existem aqueles que destacam muito essa coisa, né. Chegamos, então, ao 17º capítulo, Religio Antinói, exemplo de Antinus. Então, Antinus foi um indivíduo que, a qual o imperador Adriano se apaixonou quando viu, tamanha da sua beleza, né, e, então, Adriano praticamente tomou ele pra si, no bom sentido, né, de que passou a cuidar de Antinus, passou a dar um tratamento exemplar e excepcional pra Antinus, né, ele se apaixonou de todas as formas, em todos os sentidos, pela beleza e pelo ser de Antinus. E, e esse capítulo é um dos capítulos mais extensos do livro porque ele vai falar sobre todo esse processo da relação do Adriano com Antinus e toda essa adoração que esse imperador teve por ele e a ponto de criar uma religião de adoração a esse rapaz. Então, a história é muito interessante, né, isso aconteceu de fato, aqui o texto vem destacando, né, que essa foi um dos últimos elementos, uma das últimas religiões nascidas dentro do seio pagão, né, até quando o cristianismo então se destacou e começou a perseguir então todas as formas de paganismo, mas que essa foi uma espécie de último suspiro, né, e toda a beleza atrelada às cidades que foram criadas, para Antinus e todos os templos, as estátuas e toda a maravilha então que se criou em função disso. Esse é um capítulo bem interessante e bem extenso do livro. No 18º capítulo, Dionísio, por Michel Volin. Aqui ele vem falando sobre o fato de Dionísio ter mudado, né, de face, de forma, várias vezes para fugir de Hera, né, porque ele era fruto de uma pulada de cerca de Zeus, né, então Hera vivia perseguindo Dionísio então ele precisava então fugir ali dela para poder sobreviver. E aí atrela isso obviamente a toda essa questão da transformação e etc., né, do corpo e tudo e então propõe um ritual a ser feito para Dionísio, né. No 19º capítulo, Xamã, gênero neutro, vem destacando, né, os xamãs, essa figura, esse termo que a gente usa genericamente para definir todos esses indivíduos que compunham então e eram sacerdotes das tribos, né, de uma forma geral. E falando, destacando essa questão do xamã, ele não está atrelado àquela coisa lá que a gente falou antes de o gênero, ele tinha funções pré-determinadas. Se você nascia homem, né, se você nascia com pênis você era considerado homem e portanto você tinha funções a cumprir. Se você nascesse com vagina você ia ser chamado de mulher e você tinha obrigações a cumprir. O xamã, ele era um indivíduo que ele não estava atrelado a essas obrigações se não as obrigações religiosas, vamos botar assim, né, mas ele por ser uma figura de destaque dentro da tribo, dentro da sociedade, ele podia fluir livremente, né, não só no meio da tribo mas também entre mundos, né, entre o plano espiritual e o plano material e etc. Então ele destaca que mesmo nessa sociedade onde a gente vê muitas vezes aspectos que eram engessados, né, de gênero e tudo, você tem sempre essa questão de um indivíduo que vai ser considerado um indivíduo à parte a todo aquele engessamento, né, ele é livre para viajar entre mundos, entre gêneros muitas vezes. Um avanço das religiões institucionalizadas, o que aconteceu foi que o próprio xamã, ele foi se engessando, né, ele foi sendo engessado, então ele deixou de ser aquele indivíduo que era livre de gênero e ele passou a ser atribuído funções, e passaram a ser atribuídas a ele, então funções de gênero mesmo, então a gente pode dizer que o xamã deixou de ser xamã e passou a ser sacerdote, né, vamos colocar assim, e nessa mudança, né, ele foi, foram dadas funções a ele que eram funções que muitas vezes estavam também relacionadas àquelas mesmas funções do homem ou aquelas mesmas funções da mulher com o acréscimo do espiritual. E é muito interessante aqui citar também que eu acho que se a gente parar para pensar o quanto essa figura do sacerdote, né, além de tudo, mesmo nesses contextos engessados, né, a gente sempre ouve dizer que as pessoas que lidam com religiosidade muitas vezes são LGBT, né, a gente vê isso no caso dos padres, né, é muito comum, a ideia comum é de que padres são gays, né, ok, pode ser que não nem todo mundo concorde com isso, mas é muito comum encontrar essa ideia de que se um indivíduo ele escolhe ser padre é muito provável que ele seja gay. E não só isso, não só dentro da igreja católica como a gente tem também o exemplo da macumba, né, muitos indivíduos que são pais de santo, por exemplo, também são gays. Então, quer dizer, parece haver de fato uma estranha relação também da questão da religiosidade, né, do sacerdócio com a questão da sexualidade não normativa, né. capítulo 20 por Recan Dracones é um poema onde ele vem destacando que a sexualidade é livre, o sexo é livre, não importa o que tentem impor porque essas são forças que são livres, então, mesmo que tentem engessá-las, elas continuarão forçando para manterem sua liberdade. No capítulo 21, entidades queer, eles vêm, então, elencando uma série de entidades que, de seres divinos, etc, deuses, espíritos, e tudo mais, que tinham, então, características LGBT, né, e que isso não chocava as pessoas, né, porque era entendido que eles também eram seres que faziam parte de todo o universo daquela comunidade, tudo. No capítulo 22, rituais queer, então, uma série de rituais escritos por vários autores para os mais diversos fins, e o último capítulo, então, uma apresentação dos autores, né, e suas fichas técnicas, as suas graduações e tudo mais. Chegamos, então, à conclusão. Bom, o livro, sem dúvidas, é extremamente indicado, né, para todos aqueles que tenham, não só curiosidade, né, sobre como está se desenvolvendo todo esse aspecto religio-mágico, né, voltado para o público LGBT, como também para aquelas pessoas que se sentem, muitas vezes, desamparadas nesse sentido, eu falei no vídeo anterior sobre essa coisa, né, de o cristianismo, muitas vezes, eles nos impor uma ideia e nos convencer de que é a única alternativa religiosa existente no mundo, né, então, quando a gente vê um trabalho como esse sendo produzido, é muito, é muito gratificante, a meu ver, né, saber que existe gente trabalhando nesse sentido, né, para tratar da espiritualidade daquelas pessoas que não se encaixam nos ditames dessas religiões institucionalizadas, então, eu acho muito importante essa força de união, né, que está se criando, e trabalhos como esse são, sem dúvida, né, extremamente recomendados para todos, né, não só para LGBT, como para todos aqueles que são interessados em um mundo mais igualitário, e tudo mais. Então, esse livro, ele está disponível de graça, né, para ser baixado na página do pessoal da 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 Veada Chama Púrpura, e eu vou botar o link aí para vocês baixarem, quem tiver interesse, etc. Muito obrigado pela sua atenção até aqui, e até a próxima.